Ele está habituada que a Peppa está a ver no histórico. A Peppa? Tens que pesquisá-lo. Espera aí. Peppa. Espera aí, espera aí. Já está a deixar ela agora. Não, mas calma, agora aqui no início já vai estar a Peppa. Dá-lhe lá. Calma. Dá-lhe lá, dá-lhe. Calma, mas eu vou lhe dar fora do YouTube. Estás a gravar? Coelho. Continuar a curar o mundo. Não, é onde? Aqui. Eu devia-lhe guardar uma linha, por causa. Mas já podem 16 gols e mais. Olha Peppa. Olha Peppa. Abóbora! Abóbora! Estão a seguir! Abóbora! 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 Eu tenho uma ideia para sair daqui, adeus. Eu tenho uma excelente ideia, começar a falar. Eu tenho uma excelente ideia.